Gente, já não bastasse as tretas, né, hoje no Power Cop, gente, né, ontem à noite, pra quem vai ver de manhã, gente, ainda teve uma treta no hotel, mas não é aquela que vocês estão pensando, canina lá e tal, não, gente, ó, Medrado, gente, Medrado tava fazendo lá uma live e o Cleitão, gente, resolveu chamar ela de lixo, tá, os dois estavam tretando por causa da TV, pedi pra ele baixar a TV e ele chamou ela de lixo, gente, e depois disso foi sugerido que os dois pegassem quartos separados, tá, gente, nada me tira da cabeça que os dois meio que fizeram só um parzinho romântico pra voltar pra essa DR, tá, porque, olha, né, eita cara grosso, né, eu adoro ela, gente, adoro, mas ele é um grosso, né.